O mercado de games tem crescido em todo o mundo e o público é cada vez mais exigente. Por isso, o dono dessa casa de jogos precisou mudar todos os equipamentos de computação para atender a clientela. Os jogos online, o grande sucesso, por exemplo, o Counter Strike, o próprio Dota 2 ou o LoL, os campeonatos são de equipes de 5 contra 5. Então, esses jogos, geralmente, com essa perspectiva de 5 contra 5 de times, são hoje os mais populares. E a tendência é de mais crescimento. Isso porque o mercado de games no Brasil deve crescer em torno de 5,3%. Um levantamento da pesquisa Game Brasil mostrou que cada vez mais adultos têm aderido aos jogos. A principal faixa etária é de 25 a 34 anos, seguida por 16 a 24 anos. São justamente aqueles adolescentes que foram envelhecendo, né? E aí agora estão jogando outros jogos, que é uma forma de diversão. Não tem pessoas que se reúnem para jogar um futebolzinho, tem gente que se reúne para vir jogar um jogo online. A procura pelos jogos também tem movimentado o mercado de bens de informática na região. Em 2021, o setor fechou o ano com um faturamento de 44,4 bilhões de reais, uma alta de 40,65% na comparação com 2020. O Leonardo já gastou mais de 6 mil reais com equipamentos. Eu já gastei, acho que, 6 mil e uns 500, assim, com computador. Estou comprando as peças todas de fora, porque eu fui procurar aqui em Manaus, e as peças aqui em Manaus é tudo caro, e às vezes não tinha. Eu tive que recorrer para São Paulo, no caso. O dado mais recente da pesquisa de inovação tecnológica do IBGE também apontou que 46% das indústrias no Amazonas apostaram em algum tipo de inovação nos produtos. Isso demonstra que o mercado está aberto para iniciativas de incentivo ao desenvolvimento e à programação de novos jogos. Tudo isso mostra que a indústria busca acompanhar as novas tendências de mercado para seus produtos. Por outro lado, a própria característica da indústria local lhes impõe a necessidade de investimento em inovações constantes. E não tem restrição de idade para aprender a desenvolver novos jogos, segundo esse professor de programação. Tendo em vista que existe muita indústria para isso, existe um mercado muito amplo, os profissionais são muito valorizados, só que aqui a gente ainda está crescendo nessa demanda. Tanto que a gente tem uma universidade aqui que já está oferecendo curso de pós-graduação e desenvolvimento de jogos, só para essas pessoas que querem entrar nesse mercado. Obrigado.